Eu acho que a maior experiência foi essa coisa que não foi um momento, uma coisa, mas foi esse privilégio de estar convivendo bastante com ele na FAP, que depois eu fiquei amiga dele, então eu ia à casa dele levar trabalho para a gente discutir junto. Então, esse momento dele acompanhar meu trabalho foi muito importante, na época eu era muito menina, minha formação era muito pequena e a FAP, como eu disse, estava com poucos professores bons, até a história da arte era muito ruim, quer dizer, o Nelson, para mim, ele supriu tudo isso. Eu conversava muito com ele sobre arte, ele me mostrava muita coisa, então não só o período que eu estava na FAP, mas pós-FAP também, ele foi muito importante nesse sentido, de ser uma pessoa que eu troquei informação por muito tempo, me acrescentou muito. E era incrível a dedicação que ele tinha e a disponibilidade, a gente tinha aula nos ateliês lá em cima, que é a terceira andada da FAP, e o Nelson, ele periodicamente fazia isso, trazia duas sacolas de lona dessas de feira, carregada de livro, sobre aqueles três andares de escada, carregando livro, para a gente ver a arte contemporânea. Isso, para mim, e acredito que para a minha geração foi riquíssimo, que a gente pôde entrar em contato com um mundo que era muito restrito ainda no Brasil. Para mim foi muito rico mesmo, não só esse momento que ele acompanhava o meu trabalho, de trocar ideias, de fazer eu crescer, fazer pensar, mais no sentido de trazer informação para os alunos. Eu me lembro de uma instalação que ele fez na Capela do Morumbi, onde ele colocou, a capela tem os furos, as paredes são de adobe, e tem uns furos, assim, e nesses furos, que parecem umas mini grutas, ele colocou os bonequinhos super-heróis, assim, de plástico. Então, ele usou realmente o espaço como site específico, uma coisa simples, e ele fez um caminho no meio com o ovo. Era uma coisa muito bonita esse trabalho. Então, eu acho que é essa liberdade que ele tem com os materiais, que faz a poética dele ser tão bacana, tão simples, que qualquer pessoa gosta, né, você não precisa ser um erudito, porque a arte contemporânea é muito, se tornou muito hermética, muito complicada. E o trabalho do Nelson, eu acho que agrada qualquer tipo de pessoa, né, porque ela tem essa leitura fácil. Eu acho que ele foi, que ele é um artista que é muito importante para todas as gerações que vêm depois dele, nesse sentido de estar construindo essa poética e de estar fazendo as pessoas pensarem o trabalho de uma outra maneira. Então, eu acho essa ideia dele reconstruir esse trabalho muito bacana, até como maneira de resgatar esses trabalhos para os artistas jovens que não conhecem esses trabalhos. Agora, eu estou bastante curiosa para saber como ele vai resolver esses trabalhos agora, né.